Mais um videozinho, vamos supor, eu fiz o outro, como se fosse o câmbio automatizado, estamos aqui na Serra do Espigão, carregado com 34 toneladas, Estado de Santa Catarina, BR-116. Eu vou fazer uma simulação como se estivesse com um caminhão de câmbio, para arrancar na serra. Beleza, você parou, tem uma fila, alguma coisa. Primeiramente, você nunca vai parar encostado do outro caminhão que estiver na frente. Vai dar uma distância de uns 2, 3 metros, até mais, se possível. Porque, às vezes, o cara não tem muita habilidade, ele pode dar uma voltada para trás e bater no seu para-choque e quebrar seu farol. Então, mantém uma distância segura ali, para você não correr esse risco. E caso o cara morra, ou o caminhão dele fica bloqueado, alguma coisa, você tenha uma vaula, você sair de escape. Tá, o meu é automatizado, eu não vou ter problema. Vamos supor que fosse câmbio. Estou parado em ponto morto, o que eu faço? Você só engate a marcha a hora que você for sair. Não fique com a marcha engatada e segurando na embreagem, certo? Supomos que tivesse embreagem. Não fique, porque você vai sobrecarregar o disco da embreagem, vai causar um desgaste e estraga o caminhão. Então, supomos que a fila andou, eu vou arrancar. Eu estou pesado, meu Deus, eu estou com medo. Será que eu não vou voltar? Será que não vai morrer o caminhão? Será que o caminhão vai sair pulando, que ele é um cabrito? Vai, vai. Se você não subir, vai. O que você faz? Não tenha medo. Use a prática, a inteligência. Freio o maneco, certo? Pisei na embreagem. Primeiro você não engata uma marcha que você saiba que ele vai subir, que vai arrancar. Arranque a primeira, porque se não fosse para andar em primeira, eles não tinham feito a primeira. Eles já tinham feito a terceira e a quarta marcha. Então, se foi feita a primeira, é para arrancar em primeira. Coloca uma marcha pesada. Digamos que está em um top bem forte. Uma marcha pesada reduzida. Pisei na embreagem, certo? Pisei na embreagem. Vamos pôr aqui. Engatei a marcha agora. Está lá. Primeira, engatada. O que eu faço? Eu, conjugadamente, com a embreagem, eu destravo aqui. Está vendo, maneco? Eu vou destravar ele. E, conjugadamente, eu vou soltando os dois juntos. Vou usar três mecanismos. Essa mão na manivela, o pé da embreagem e o pé no acelerador. São três coisas que você vai usar ao mesmo tempo. O que você vai fazer? Você vai destravar. Vai soltando. Conforme você vai soltando aqui, você vai fazer os três movimentos juntos. Vai soltar. Vai soltando a embreagem junto. E acelerando. Ó. O caminhão anda. Não pode pôr uma caixa de fósforo lá atrás. Vamos de novo? Parei. Eu tenho um ponto morto. Engatei uma marcha. Uma primeira reduzida. Três movimentos. Maneco. Embreagem. E acelerador. Eu solto o freio maneco. E a embreagem junto. Conjugadamente. E acelero vagarosamente. Ó. Soltei. Acelerei. Soltei a embreagem. Vagarinho. Para ele não dar pulo. Porque se eu acelerar muito e arranco vagarosamente, ó. O veículo está em movimento. Arranco vagarosamente. E vou acelerando. Piseira embreagem. Segunda reduzida. Piseira embreagem. Terceira reduzida. Posso botar uma simples agora, ó. Terceira simples. Quarta reduzida. Ó. Quarta simples. Sexta reduzida. Já vou pensando em cabeça, ó. A hora que ele vai dar o tempo do motor. Sexta reduzida. Certo? E pronto. Deixa ele subindo ali. Não vou ficar esticando marcha. Deixa ele com folga. Entenderam? Os três movimentos. Mão no maneco. Pé no acelerador. Pé na embreagem. Solta. Simultaneamente o pé da embreagem. Ou seja, junto. Bem devagarosamente. Com o maneco e a embreagem junto. E acelera. Suave. Gradativamente. Se você soltar a embreagem de vez. Ele vai pular que nem um cabrito. Bum, bum, bum. Daqueles. Só que vai cair todas as coisas em cima do painel. Então solta ela vagalosamente junto com o freio maneco. E vai acelerando gradativamente. E não pense em pôr uma marcha logo em seguida. Se você não tem certeza que ele vai segurar naquela marcha. Só troca de marcha a partir da hora que você vê que a evolução do contagiro suba. E você tem espaço para dar aquele fôlego de troca de marcha. Aí você vai ter uma subida tranquila. Beleza? Repetindo. Recapitulando que nem diz o telecurso. Solta o freio maneco. Estrava ele primeiro. Vagarosamente você vai soltando. Juntamente com a embreagem. E acelerando suavemente. Pronto. Não tem serra que você não suba. E não tem lugar que você não arranca. Isso é uma coisa muito prática. É uma questão de praticar. Parece ser o bicho de sete cabeças. Mas não é. É fácil. É só você ir soltando a embreagem devagarinho. Junto com o freio maneco. Conjugado. E vai acelerando gradativamente. Não vai ter problema. Se você soltar muito rápido o freio maneco. E puxar o pé da embreagem ligeiro. E acelerar com força. Ele vai pular. Vai pular. Beleza? Um abraço galera.